Tu tiveste contacto com os maiores. Eu fui para a Inglaterra de novo, com 16 anos, não é? E integrei-me rapidamente. Havia ali um bocado de sorte. Português mete o nariz em tudo. Não, eu... Eu adoréi estar com o Freddy, porque ele era uma pessoa muito normal. Como eu digo, era tímido e era muito engraçado. Mesmo depois da fama toda que tinha, ele não... Ele não se tornou tanto como os outros. Ele não gostava de nadar no público, claro, porque não conseguia dar 10 passos sem o chatearem na hora. Mas era uma pessoa muito simpática. Depois convidávamos os engenheiros, os assistentes, ia tudo para a casa dela. Depois do... Aquela embaixada russa, imagina, tinha 50 quartos. A lady die. Pois. Era uma pessoa diferente dos outros. Era muito simpático. Lembra-me-te do dia em que anunciaram a morte dele? Bem, eu sabia, através da Mary, eu sabia muito bem que ele tinha... Já estava com... Mal. Toda a gente sabia que ele estava com sítio, não é? Desde muito sítio. Ele é que nunca admitiu em público até o dia antes de morrer. O que é que achas que o fez? Se calhar ele devia ter feito, porque ia ajudar muito mais, ia ser o símbolo de representar HIV ou AIDS naquela altura. Portanto, ele tinha ajudado muito na promoção da doença e a pedir pessoas que ajudassem e tudo. E ele nunca fez, que é muito criticado por isso, que devia ter feito mais cedo. Mas eu penso que a imagem dele também não queria restragar a imagem dele completamente, não é? Claro. E agora sou doente com AIDS. As pessoas naquela altura, uma pessoa com AIDS, Eu acho que há sempre a esperança, não é? Até ao fim de que as coisas podem... E ele podia ter sobrevivido muito mais tempo. Ele também se... Porque haviam tratamentos. Pois. Por exemplo, o cantor do Franky Goss Hollywood, o Holly com quem eu trabalhar, tem AIDS desde que eu o conheci em... Claro, hoje em dia é uma doença crónica, não é? Claro, porque ele teve azar. Ele também se reservou muito por causa também dos antequeridos, dos próximos dele, da vida... Mas ele não tinha uma vida... Há um erro. O Freddy não tinha uma vida extrema.